Olá mundo, eu sou a Managamini e hoje eu vou fazer um tour pela cabana aqui em Garopaba onde eu e o Nicolas estamos hospedados. Então vamos lá, pra começar, essa cabana aqui é a cabana do meu primo e foi nossa família que construiu há muitos anos atrás e eu estive aqui pelos meus cálculos há uns 17 anos atrás, mais ou menos. Eu vou fazer um tour pela cabana, nós vamos entrar agora e nós estamos na Praia da Ferrugem em Garopaba, Santa Catarina que é um lugar onde muitas pessoas que surfam vêm pra cá por conta das praias e tudo mais então se você aí gosta de surf ou de lugares assim pra realmente descansar ficar de boa, não fazer nada, você vai gostar daqui. Essa cabana aqui é uma cabana simples e normalmente as pessoas que vêm pra cá são justamente essas pessoas em temporada que vão surfar, vão ficar o dia inteiro na praia então normalmente quem vem pra cá quase não fica aqui ou se fica aqui fica o dia inteiro aqui sentadinho de boa no jardim. Então vamos começar esse tour. Tem algumas bagunças minhas e do Nicolas, tá? Então vamos começar pela porta, tem uma cadeirinha aqui e tudo mais depois eu mostro aqui fora vamos entrar, eu vou acender as luzes bom, logo que a gente entra já dá pra ver aqui a disposição das coisas então temos uma TV muito legal e meu primo já deixa conectado Netflix, tudo mais, Wi-Fi tudo que você precisar ah, tem, vou mostrar aqui, vou expor o meu primo mas tem aqui fotos dele porque ele é surfista, ele pula de paraquedas ele é todo esporte radical bom, aqui desse lado nós temos o sofá e tem aqui apoios muito úteis de copo pra gente assistir TV e tal essas bagunças são nossas e esse barulho é o Nicolas lá fora vale lembrar que a cabana é toda de madeira, tá? parece uma casinha de boneca mesmo é realmente uma cabaninha e é super confortável então temos uma mesa aqui com as coisas já minhas e do Nicolas com quatro cadeiras bagunças nossas, né? de saquinho uma dica é você sempre pegar os saquinhos do supermercado ainda mais se você tá na praia isso é muito útil, que você coloca roupa molhada com areia e tudo mais aqui temos uma geladeira e um ar-condicionado a gente veio aqui no mês de maio nós estamos no mês de maio então não é um mês que faz tanto calor tipo, ele reveza tem dias mais quentes e um pouquinho mais frios frios pra gente que é de São Paulo, né? mas a galera daqui não... pra galera daqui não é frio não temos louça pra lavar e louças lavadas e tudo isso daqui é da casa que fica disponível pra utilizar tem um lixo ali no canto e o fogão aqui com armários é um cooktop, né? aqui tem mais armários com pano de prato e tudo mais cadê? aqui com panos e etc aí aqui nós temos micro-ondas e uma sanduicheira ah, e várias colheres aqui se você quiser fazer belas refeições e aí temos janelas em toda parte mais armários e aqui nós temos o banheiro o de sempre, né? privada o Nicolas deixou balde e rodo mas também são aqui da casa tava lá fora tem a pia lixo aqui espelho temos um chuveiro e a janela e aqui você pode colocar as suas coisas de banho e tudo de madeirinha aqui ó, só aqui que não é madeira, né? é piso mas o restante é tudo madeira aqui eu sei que eles vão me xingar porque eu vou mostrar mas é um quarto, tá? é que como veio eu e o Nicolas a gente falou que a gente não ia precisar desse quarto que eles podiam colocar tudo que eles quisessem aqui, né? porque a casa é do meu primo então não tem problema mas é um quarto, ó dá pra pôr cama dá pra ficar mais gente aqui aí temos aqui coisinha para colocar chave e finalmente este quarto aqui que é o quarto que a gente tá dormindo e tem uma cama de casal muito confortável se você gosta de cama de mola essa é a cama ideal muito confortável tem tomada a gente colocou uma extensão a extensão também é daqui aí tem ventilador de teto mas a gente ventilador de teto normalmente faz mais barulho do que esses ventiladores então a gente preferiu não usar o de teto e usar aquele ali mas tá tudo certo aí aqui tem nossas bagunças e aqui tem uma cômoda com toalha ó, tem roupa de cama aqui também, né? extra que a gente já bagunçou, né? no caso então mas é isso aí aqui tem um outro um outro móvel e temos essa cama aqui maravilhosa temos os enfeites aqui do meu primo tem uma placa do Panamá muito legal tem as decorações dele aqui ele ali tal o quadro que tá tortinho deixa eu arrumar vamos arrumar esse quadro que eu acho que ai pronto que eu acho que eu fui mexer na plaquinha essa plaquinha meu primo tem desde criança e eu lembro quando ele morava em São Paulo bom, e é isso tem uma janela bonita agora eu vou voltar lá pra fora esse é o Nicolas de boa agora eu vou voltar aqui pra fora veja estou saindo pelo mesmo caminho que a gente entrou tem esse coisinha aqui que fica fazendo esse barulhinho que é muito gostoso dá um sono ai nós temos esse lado aqui essa parte da garagem é coberta essas coisas aqui são do meu primo e ai vindo aqui pra trás tem tomada aqui tem luz aqui fora também ai vindo aqui pra trás olha que gostoso esse é o jardinzinho dele também também faz parte aqui da casa ai estou dando a volta aqui por trás ali é a janela do banheiro onde a gente tava e ai continuando temos aqui um negócio de churrasqueira tem ali um banquinho e o chuveiro quando você chega da praia você pode tirar a areia e aqui a frente onde vocês viram a gente entrar por aqui bem gostosa a cabaninha aqui essa casa me lembra muitas coisas tem muitas memórias da infância aqui pra mim e é uma delícia eu gosto muito de vir aqui eu vinha mais quando era pequena mas voltando agora o que mudou é que tem muita coisa em volta então tem mais restaurantes tem muitas pousadas e aqui a praia da ferrugem como eu falei pra vocês tem muitas pessoas que surfam então o ideal pra você que quer badalação e surf bares à noite restaurantes funcionando mais venha em temporada pra cá mas de qualquer forma é um lugar muito gostoso e olha só a vista da gente aqui da frente da casa então essa parte aqui da frente é de terra mas ali pra frente já tem asfalto já então é de boa mas aqui é é terra e agora tem muitas pousadas né porque é um lugar tão gostoso que as pessoas viram que turismo aqui é sucesso né então ó essa é a rua daqui super tranquila super de boa e esses são os lixos também que tem aqui pra você jogar da casa maravilhoso né gostou de fazer esse tour comigo? se inscreve aqui no canal curte esse vídeo e me segue nas redes sociais que tem muito conteúdo também no meu instagram no meu facebook e tudo mais um beijo até o próximo vídeo tchau tchau